Música 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 Toma Música Que amor que eu vou botar meu plano em vasco Música 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 Essa porta também me abre, não muda. Ô, gente, eu tenho que botar lá um troço de água dentro de um barro, é esse? Pronto, já vai, já vai, já vai, já vai. Já vai, já vai, já vai. Agora é só ver, por onde é que eu começo? Já sei. 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 O que? Você pensa que minhas. Coisas são lixas? Nemensas são thứ não rapaz. Pior do trabalho que deu para mim arrumar essas coisas. Aqui está tudo cheio de Vince. Tudo disso eu presto isso aqui ó. Pra deixar aqui né? Para jogar nada fora não. Armaria irmão? Não sei. Qual é que é que é traia aqui dentro você está... Que têm essa de traia o quê rapaz? Isso aqui é igual a parte das coisas. É peça da minha moto. Como é que você bota as minhas peças fora cara? Ora, sabe. Se ela quiser arrumar um lugar para só ir um arfifo acá. Então eu arrumei. Só oficina. Minha oficina? A minha oficina não é quarto não, é quarto de trabalho, não é quarto para ninguém dormir, não. É mole uma coisa dessa? Quer descer a marreta na minha área de serviço, mas não quer abrir mão da oficina dele. É mole!